Quem vem ali agora é Lero Lero, olho no olho e nada mais Esse é do mesmo time, não tem pressa e nem atraso, tudo é em paz Parece o mesmo sangue, quando penso o outro sabe e nem fala não E quando a vida aperta, Lero Lero, olho no olho e me volta a paz Quero dizer valeu, irmão Quero dizer valeu, irmão E nada mais Quero dizer valeu, irmão E nada mais Quem vem ali agora é Lero Lero, olho no olho e nada mais Esse é do mesmo time, não tem pressa e nem atraso, tudo é em paz Parece o mesmo sangue, quando penso o outro sabe e nem fala não E quando a vida aperta, Lero Lero, olho no olho e me volta a paz Quero dizer valeu, irmão Quero dizer valeu, irmão E nada mais Quero dizer valeu, irmão E nada mais Quem vem ali agora é Lero Lero, olho no olho e nada mais Esse é do mesmo time, não tem pressa e nem atraso, tudo é em paz Parece o mesmo sangue, não tem pressa e nem atraso, tudo é em paz E quando a vida aperta, Lero Lero, olho no olho e me volta a paz Quero dizer valeu, olho no olho e nada mais Quero dizer valeu, irmão 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 E nada mais